E agora, Joelson, a gente vai dar um pulinho na zona leste de Teresina mais uma vez. Vamos ao bairro São Cristóvão, que tem como principal referência a avenida Presidente Kennedy e como maior referência de rotatória ali próximo à avenida João XXIII. Apesar da especulação imobiliária, muitos molhadores antigos não abandonaram o bairro São Cristóvão e não abandonam mesmo por nada. Eles criam estratégias para manter a velha relação com os vizinhos. E com isso surgiu um evento muito interessante, Joelson. É uma feira gourmet, na verdade. Tem atraído frequentadores de todos os bairros da zona leste e de outras regiões da cidade em busca daquele passeio na praça que traz tantas lembranças a todos nós. As saborosas memórias vêm encheadas de outras delícias. Vamos acompanhar. Oi, gente. Eu que moro há mais de 20 anos na zona sul, no bairro Cristo Rei. Estou hoje na Praça Vilmaria, no São Cristóvão, ao lado da minha amiga Ivana, que mora lá no São Pedro e veio conhecer essa feira. Vai conhecer junto comigo? Vamos sim, vamos conhecer. E aqui tem muita coisa bacana, hein? Tem. Já estou vendo aqui de longe. Estou achando bem interessante. Você vem com a gente, claro. E eu estou aqui do lado da... Laís. Laís, que pipoca você tem aqui? A gente tem pipoca doce, de leitininho, óleo, paçoquinha. Tem de todo gosto. Pronto. Pipoca na mão, experimente. Pipoca salgada. Deixa eu ver se está bom. Hum, está aprovado. Obrigado pela pipoca. Vamos dar mais uma volta, então. É uma opção muito legal para as crianças, elas terem atividades diferentes, de antigamente também. Então, coisa bem... atividades variadas. E as comidas também muito boas. Tá bom, divirta-se, tá? Obrigado. E a gente vai conversar agora com a idealizadora desse projeto, chamado Sabor e Arte na Praça, que já está aqui do meu lado, que é a Raíssa. Raíssa, como é que surgiu essa iniciativa tão bacana para a Teresina? Vi que em algumas cidades, algumas capitais, algumas cidades do interior tinham feiras gourmet de artesanato, e eu vi que aqui não tinha nada a respeito, não tinha nada disso. E aí foi que eu tive a iniciativa de chegar até os órgãos da prefeitura para ter um conhecimento a respeito, e de imediato eles já aceitaram a ideia. A gente tem uma divulgação por redes sociais que a gente quer queira, quer não agrega e chama o público da cidade como um todo. Dona Helena, que mora em frente à praça, conhece muito bem essa praça há muito tempo, né? Muitos anos, mais de 20 anos. E eu tô vendo que na sua barraquinha tem tapioca, aquele nosso beiju. Naquele tempo o pessoal consumia tanto beiju como hoje? Muito, muito beiju. Era café da manhã, né? E também o café da noite, né? Raíssa, a gente vai conhecer quem agora? Saiu. Saiu. Tudo bem, Saiu. Tudo bem. É verdade que você jogou vôlei aqui, que lembranças você tem dessa praça de 28, 30 anos atrás? Verdade. Na década de... não vou dizer. Mas é que quando eu tinha meus 12, 13 anos, a gente vinha pra cá. Eu lembro demais que a gente fazia nossa tarefa, aí terminava a tarefa, vinha pro pracinha do vôlei. Jogar vôlei e paquerar, claro, né? Foi um bom tempo pra vocês. Bom demais. E esse projeto, a Raíssa, ela tá de parabéns porque fez um... ela... sem ela perceber, ela fez um resgate. Porque ela tirou... fez com que a gente tirasse do fundo do baú, das nossas caixinhas de lembranças, esses momentos, né? Que estavam guardados. Oi, Ivana. Lá no teu bairro tem feirinhas como essa? Então, não tem. E é o fato de estar aqui hoje, já abre a imaginação da gente pra buscar ideias como essa. É muito interessante reunir pessoas próximas, a vizinhança toda, família, e trazer as crianças pra brincarem até os bichinhos. Eu achei muito legal essa iniciativa. E eu acharia muito bom se tivesse também. Então, vamos criar uma pracinha como essa, com essa ideia, no bairro São Pedro. Só lembrando que essa feira acontece em domingos alternados aqui e lá na praça do bairro Morada do Sol. E nessa oportunidade que eu tive, eu conheci gente do Cristo Rei, do Saci, do São João, da Morada do Sol, de vários cantos de Teresina. Porque a proposta é justamente essa. É ocupar espaços públicos como esse. Eu espero que você de casa tenha gostado. Teresina de todos os bairros. Legenda Adriana Zanotto